Minuto da Justiça TJSC Justiça indeniza jovem que sofreu acidente com uma ambulância municipal. Detalhes com o repórter Gustavo Faluam. A 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou o município ao pagamento integral dos gastos suportados por um jovem após a morte de sua mãe. Em fevereiro de 2009, a ambulância municipal tentou ultrapassar um caminhão, mas veio a colidir com o carro onde o autor era motorista e a vítima passageira. Os valores de indenização aumentados pelo colegiado somam R$ 78.500. Ainda assim, o magistrado Paulo Brust, relator da matéria, afirmou que o dano moral pago jamais substituirá a perda de um ente, qualquer que seja o valor, porque é irremediável a morte de uma pessoa da família. Da sala de imprensa do TJSC, repórter Gustavo Falu.